Olá, eu sou a professora Lilia Mello, sou coordenadora do projeto Cine Clube TF, que está lançando nas suas redes sociais a hashtag Não Te Faz de Lesa. Essa hashtag está alinhada a outras duas hashtags que têm como liderança sujeitos da periferia em âmbito nacional e local, como a hashtag Nas Periferias e a hashtag Covid-19 Periferia Belém. Nosso principal intuito é atingir, alcançar esses jovens especificamente da periferia, pessoas que moram na periferia, porque nem sempre as orientações contemplam as nossas realidades. Nós que moramos na periferia, às vezes não podemos evitar aglomeração, porque nossos cômodos são pequenos e nossas famílias numerosas. Nem sempre podemos evitar de sair de casa, porque nós somos trabalhadoras e trabalhadores autônomos e precisamos ir às feiras, às praças, etc. Então essa hashtag vem com o intuito de facilitar essas orientações e fazer com que o combate e a prevenção seja uma solução principalmente coletiva. Então nós estamos lançando a hashtag Não Te Faz de Lesa nas nossas redes sociais, para que tenhamos uma linguagem mais periférica e mais adequada às nossas realidades.